Bom dia senhores, seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez O último vídeo que vocês viram foi Eu mexendo com esse ventilador aqui Que Estava com o pescoço quebrado Eu troquei o pescoço dele E depois Descobri que ele estava com O motor ruim Deixando encostadinho por ali E vamos para outro E vamos embora Vamos botar ele ali no cantinho Que é para o dono vir ver ele E nos dizer o que vai querer fazer Vou deixando por aqui encostadinho aqui um cantinho Esse aqui eu tenho que colocar ele lá na parede ainda hoje Tem que ser hoje, não pode ser amanhã Muito difícil para um dia só O que estava na fila Era esse aqui, mas aí apareceu esse que é Do interior Então nós vamos dar uma olhada nesse armo aqui Quando a cliente estava Trabalhando muito bem, obrigado Quando de repente ele fez assim Aí parou De repente A gente tem que descobrir o que é que faz um ventilador Estava funcionando bem e de repente fazia E parou Vou mostrar se foi inclusive o pé Se foi outra coisa Espero que ele não me dê trabalho tanto quanto Aquele outro viu Diga, é senhor Roberto Vou pegar aqui o nosso minutinho aqui Para a gente começar uma busca Por aqui E abrir o bichão Inclusive até Nossa lampainha que está nos atrapalhando Eu vou direto que é das bobinas aqui Os três aqui logo de cima Olha As bobinas Essa está ótima Estamos vendo inclusive aqui Aqui para cá Rapaz 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 Olha essa bobina aparecendo aqui Coisa estranha Coisa estranha meu camarada Bobina Não O fusível está queimado não Rapaz Se o fusível não está queimado E ele não está funcionando Vamos ver aqui o cabo Um nozinho bem aqui Eu não sei Mano Bril Vamos botar aqui Será que não vai dar um para pouco Mano Bril Eu estava até desacriscada Naquele Sinal de emergência Qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor Ele está levezinho Sem problema algum Por que ele não funciona Mano Bril Vamos ver se está chegando Tensão aqui Seiscentos volts Está chegando Duzentos e vinte aqui Não, Mano Bril Seiscentos e vinte Não está chegando aqui Nossa coisinha aqui Para a gente vir aqui Por esse cabo aqui Por esse aqui Retorno, né Mano Bril Está retornando, né Mano Bril Pelo jeito, Mano Bril Então, pelo jeito Esse cabo está quebrado Mano Bril Então, vamos tirar ele daqui Estão vendo um nozinho aqui Esse nozinho é característico De quebra Então, mediu o bicho fora Para o Mano Bral Vamos adornar Aqui o azul deu Nosso Nosso marrom aqui não deu E o azul deu Só que o azul dona E o terra não dona É a mesma coisa que está quebrada Então, esse cabo aqui Ele está Está, está, está Os pessoal aqui São tudo doidos Para o cabo grande Principalmente o dono Desse ventilador aqui Eu vou fazer o seguinte Porque a maioria dos ventiladores Que vocês veem aqui Tem o cabo emendado Porque o pessoal Emenda para Porque as tomadas Que é Casa feita por pedreiro De qualquer jeito As tomadas Ficam centro longe Do ventilador Aí o pessoal Sempre que eles podem Eles emendam o cabo Do ventilador Para Para Poder ter mobilidade Para o ventilador Se esse que tiver Quebrado e for Aqui mesmo Eu vou emendar Esse cabo aqui Vamos testar Os dois de uma vez Aqui Certamente não O problema Desse bicho aqui Era somente Esse cabo Mais uma semana Que eu não vejo O meu amor Não sei Qual o motivo Nem qual a razão Vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado Diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Desandado Diga por favor Diga por favor Doce, doce amor Vê só Um cabo ali Para colocar Então vamos botar Esse cabo aqui Que é um cabo Até mais grosso Que o dela Descascar um pouco Aqui Ao certo Qual foi a razão Meu bem Vem me dizer Um aqui, já não preciso mais disso aqui aberto. Pronto, cara, agora o nosso negócio é emendar isso aqui, viu? Emendar isso aqui, meu camarada. Rapaz, eu puxo esses negócios aqui pra cá até pra aparecer no vídeo, mas quando é, depois me dá um trabalho, desgraçado. É um costume que o pessoal tem de puxar a tomada pra perto do aparelho, que é pro pessoal que tá assistindo ver a gente enfiar a tomada na parede. Mas eu acho que basta o camarada enfiar a tomada na parede ou mostrar, vai estar tudo na mesma coisa. O camarada vai saber que o aparelho tá ligado, né? Diga essa, Roberto. Só dar logo isso aqui, porque pelo menos ele já serve sustentação para os outros, né? Viva! É essa, Roberto. E aí Vamos lá. Vamos lá. Doce, doce, amor. Onde tem? Com a rebarbazinha aqui, mano, bravo. Tirar que é para não virir o outro fio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Doce, doce, amor. Onde tens andado, diga por favor. Vamos lá. 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 É isso aí, galera. Para você que está começando, você que é velho em oficina, você até já criticou. Você que está começando, talvez tenha ficado em dúvida. Ó, em oficina, vem ventiladores, tudo de cliente. Aquela cliente era toda que você não conhece, não sabe quem é ninguém, aquela coisa toda. Então, isso aqui seria o caso de pegar um cabo, mesmo que fosse de ventilador usado, pegava um cabo e olhava direitinho, pá, isso aqui está bom, vinha e ligava diretamente aqui. Só que esse ventilador aqui eu conheço o cliente. É um cliente antigo, das antigas, mais de cinco anos, mais de cinco anos, uns dez anos, que eu trabalho para o mesmo dono desse aparelho aqui, ó. É. Eu tenho tanta liberdade para fazer o que quiser com as coisas deles, se eu quiser chegar lá e arrancar a porta da casa dele e mandar comprar outro e botar no lugar, o quanto ele fica satisfeito, acho que foi a melhor coisa do mundo. Entendeu? Eu entendi. Então, se ele chegar aqui, eu disse assim, que é a esposa dele. Então, Maria, como eu acho que essa tomada de vocês fica longe do ventilador, aí eu cheguei, fui e emendei aqui, ó. Em vez de botar um cabo novo, eu emendei. Esse aqui, no que tinha aqui, que é para sistema de liberdade. Ela vai ficar contente, meu amigo, com isso aqui. E se ela não ficar, eu mando ela tomar lá no centro da cidade um caldo de cana, que eu paro. Depois dela tomar um caldo de cana, ela vai, ô, rapaz, seu Roberto tem razão. Negócio tranquilo. Ficou bom demais, meu camarada. Aí que eu vou dar só uma chave escadilha aqui para fazer uma limpezinha aqui. Pizar fininho. Mas é isso aí, meu camarada. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu likezinho, se inscreve no nosso canal e tchau. Agora sim, com esse aqui, dá para recomandar um benzinho. A velocidade máxima dele é aqui no começo mesmo. Vamos lá. Nunca vi um ar que não seja um barulhinho aqui, ô. Outro esporimento. Outro esporimento. Outro esporimento. Outro esporimento. Outro esporimento. Outro esporimento aqui. Para ter esse barulho, tem que pegar um siliconezinho e sair, soltar uns pinguinhos de silicone ali nesse plástico ali. Tudo isso aqui é solto aqui, ó. Tudo isso aqui é solto. Quando você liga o aparelho, qualquer vibraçãozinho, começa esse plástico aqui, se mexe. A tampa aqui atrás aqui. Um outro troço lá no outro canto lá. E você fica doido sem saber onde é o barulho. Valeu, tchau. 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 Tchau.